As relações da cidade do Porto com a Inglaterra e de Portugal com a Inglaterra datam já da Idade Média. O episódio mais antigo conhecido foi o da ajuda dos cruzados ingleses à conquista de Lisboa, ou seja, os cruzados vindos da Inglaterra que se encaminhavam para a Terra Santa foram exortados pelo Bispo do Porto, Dom Pedro de Pitões, a ajudar Dom Fazer Ricos na conquista de Lisboa. Portanto, é uma das primeiras relações da cidade do Porto com a Inglaterra e depois Portugal e Inglaterra estão ligados pelo Tratado do Windsor que é uma aliança com mais de 600 anos que é considerado o mais antigo tratado diplomático da história e as relações de Portugal e Inglaterra têm sido sempre pautadas por esse tratado com os seus altos e baixos nos últimos 600 anos. Entretanto, quando chegámos ao século XVIII, fazendo um salto no tempo, chegámos ao século XVIII, Portugal esteve envolvido na Guerra da Sucessão de Espanha e acabou por apoiar o lado austríaco. Portugal esteve envolvido na Guerra da Sucessão de Espanha e Portugal, por essa altura, no início do século XVIII, assinou um tratado com a Inglaterra, o Tratado de Mithwin, que pautou as relações comerciais com a Inglaterra até aos finais do século XVIII, do início do século XIX, à altura das chamadas invasões francesas. A historiografia portuguesa chama invasões francesas aquilo que em Espanha chamam La Guerra de la Independencia, naquilo que na Grave-Bretanha é conhecido como The Peninsular War e aquilo que na França é conhecido como La Guerre de l'Espagne e de Portugal, às vezes. Portanto, é nessa altura que acho que nos vamos centrar, nessa altura de finais do século XVIII, que no âmbito, portanto, da Revolução Francesa há uma mudança da política europeia. Entretanto, e voltando para trás, eu esqueci-me de dizer que desde que os Bourbons estão no trono de Espanha, em meados do século XVIII, é assinado o chamado Pacto de Família entre a Espanha e a França. E também é preciso dizer que há ligações da família real portuguesa no final do século XVIII, porque o Dom João, filho da Rainha Dona Maria I, casa com a Dona Carlota Joaquina, princesa espanhola, infanta de Espanha e irmã do futuro rei Fernando VII. Muito rapidamente, talvez, lembrar que a Rainha Dona Maria I torna-se Rainha de Portugal, é a primeira rainha reinante portuguesa, em 1777, após a morte do seu pai, o rei D. José. Mas ela só governou Portugal até 1792, porque enlouqueceu e foi afastada do governo do país. O seu filho, o futuro rei D. João VI, torna-se príncipe regente em 1792, em nome da mãe, os decretos são feitos em nome da rainha, até que em 1799 ele se vai tornar, na realidade, o chefe de Estado português, porque passa a assinar os decretos em seu nome. Quando, depois de terem vindo médicos ingleses, verifica-se que a rainha nunca mais recuperará a razão. Portanto, o príncipe D. João, o futuro D. João VI, acabou por governar Portugal de 1792 a 1816, ano em que morre a dona Maria, em 1796, perdão, ano em que ele morre, mas é apenas rei de Portugal de 1816 a 1822, porque ele só se torna rei quando a mãe morre e ele é aclamado rei no Rio de Janeiro. Aliás, diga-se de passagem que é o único rei europeu que é coroado nas Américas. Entretanto, como é que tudo isto se processa dos finais do século XVIII? Portugal tinha uma aliança, como eu já disse, com a Grã-Bretanha. A Espanha tinha uma aliança com a França. Vem a Revolução Francesa, criou grande comoção em Portugal, sobretudo a execução do rei Luís XVI, e, entretanto, Portugal vai tentar um acordo tanto com a Grã-Bretanha como com a Espanha para lutarem contra a França da Convenção. E, de facto, o Governo de Madrid não está muito interessado neste acordo e, sem estar aqui a entrar em demasiados pormenores, Portugal acaba por assinar um tratado separado, um com a Grã-Bretanha, outro com a Espanha. E é neste seguimento que Portugal envia tropas para a Catalunha, para o Rucilhão, que é, em português, denominada a Guerra do Rucilhão. E, então, juntamente com as tropas espanholas, vão lutar contra os franceses na zona do Rucilhão. Primeiro há êxitos, depois começam as coisas a correr mal para as tropas espanholas e portuguesas, a Espanha acaba por assinar o Tratado de Basileia, fazer a paz com a França, e Portugal, as tropas portuguesas, regressam a Portugal sem honra nem glória. Nunca foi declarada a guerra à França, por parte de Portugal. Simplesmente, o Governo português, o Príncipe Regente, sabe que agora Portugal estará à mercê da má vontade dos franceses. E isto tem tudo uma razão de ser que muitas vezes não é explicitada. Portugal era muito importante para a Grave Bretanha. Porquê? Porque Portugal eram os portos portugueses, mais precisamente, nomeadamente o Porto de Lisboa, mas também o do Porto, eram boas bases para o comércio, bases de apoio para a Marinha, a Royal Navy, portanto para a Marinha Inglesa, porque com a maior parte do continente fechado à navegação inglesa, o único porto onde eles podiam reparar, fazer a goada, fazer manutenção dos navios, era o Porto de Lisboa. E é isto que vai, a seguir à chamada Guerra do Roussilhão, envenenar as relações com a França. É, sobretudo, a necessidade que a França tem, e depois a França Napoleónica, de fechar os portos portugueses à navegação inglesa. Portanto, através dos portos portugueses, como eu já disse, havia o apoio à Marinha Britânica e era possível que mercadorias pudessem entrar por contrabando na Espanha e na Europa continental. Portanto, e para complicar ainda mais as coisas, na corte portuguesa há uma luta entre anglófilos e francófilos. Há aqueles que achavam que Portugal se devia continuar ligado à Inglaterra, há aqueles que, junto do príncipe regente, achavam que Portugal se deveria ligar à França e ceder às exigências de Napoleão. Mas, apesar das hesitações, e diga-se também que o futuro D. João VI, que foi muito maltratado por certa historiografia no século XIX, agora sabemos que não foi um político com uma certa perspicácia, sobretudo, ele viveu numa época extremamente difícil, como estava entre as grandes potências, a Grave Bretanha e a França, e a Espanha, que era aliada da França. Portanto, entretanto, chegarmos a Napoleão, depois do golpe de Estado, do XIX do Brumário, torna-se primeiro cónsul, cónsul vitalício, depois imperador, e pretende, a todo custo, fechar os portos portugueses à marinha inglesa. E aí dá-se uma guerra, a chamada Guerra das Laranjas. Por estranho que pareça esta guerra, em que o território português foi invadido por tropas espanholas, mas que foi instigado por Luciano Bonaparte, embaixador ou representado de Napoleão, junto do governo de Carlos IV. E, portanto, esta guerra, que se saldou por 15 dias de batalhas, umas escaramuças, chamou-se Guerra das Laranjas porque o D. Manuel Godói, num ato romântico, colheu um ramo de laranjeiras que enviou à rainha de Espanha, Maria Luísa, e isso deu o nome à Guerra das Laranjas, que se saldou por um desaire para Portugal e pela assinatura com a Espanha do chamado Tratado de Badajoz. E a situação manteve-se. Isto ocorre, eu esqueci de dizer que ocorre, em 1801, e a situação vai se manter neste impasse. Portugal entre os interesses da França e os interesses da Inglaterra, a Espanha sempre ao lado da França. Entretanto, Napoleão insiste, depois dessa Guerra das Laranjas, Portugal foi obrigado a aceitar os produtos franceses do mesmo modo, das mesmas condições que os produtos ingleses, Portugal foi obrigado a abrir os portos à marinha francesa, Portugal foi obrigado a impor uma indemnização elevada aos súbditos ingleses que viviam em Portugal. Entretanto, a situação mantém-se complicada e Napoleão insiste em querer fechar os portos portugueses à navegação inglesa. Aí vai contar com a ajuda do Dom Manuel Godói, a quem entretanto o Rei Carlos IV tinha dado o título de Príncipe da Paz, que vai negociar com Napoleão a divisão de Portugal. É o chamado Tratado de Fontainebleau, em que Portugal é partido em três. O entre Douro e Minho é dado à rainha da Etrúria, que é, portanto, filha de Carlos IV, e como tinha havido uma troca entre a Toscana, que é hoje a Toscana, a Etrúria, e a França, relativamente à Louisiana, na América do Norte, como indemnização, a filha do Carlos IV, a rainha da Etrúria, tornar-se a rainha do entre Douro e Minho. O Dom Manuel Godói ficaria com o Principado dos Algargos, que seria o que corresponde hoje às regiões do Alentejo e do Algargo. O resto do país, trás dos montos, o centro, Lisboa, ficariam em mãos francesas até à paz geral. A ideia seria que, se um dia houvesse uma paz geral, estes territórios portugueses ficariam sob a suzerania do Rei Carlos IV de Espanha. A razão que leva também Dom Manuel Godói a fazer este acordo com a França à revelia de Portugal tem também a ver com a sua posição na Corte de Madrid. Dom Manuel Godói não era muito bem visto pelo futuro Fernando VII, pelos príncipes das Astúrias, portanto, por alguma parte da população espanhola, e com medo que, no caso de Carlos IV, deixasse de reinar ou porque falecesse ou porque alguma doença impedisse o Rei de governar, ele garantia a sua subsistência, perdoem-me a expressão, a sua reforma, ficando como Príncipe dos Algargos. E, de facto, assim, a Espanha de Dom Manuel Godói vai facilitar a passagem das tropas francesas pelo território espanhol para invadir Portugal. É a primeira invasão comandada por Junot, amigo de Napoleão e comandante de Paris, comandada por Junot, e é a invasão de Portugal. Junot chega a Lisboa em 29 de novembro de 1807. E, agora, aqui é preciso explicar que aconteceu um dos episódios relevantes da história de Portugal e, eu diria, sem crença, da história, inclusive, do combate contra Napoleão. Ante esta invasão, Portugal ressuscitou uma ideia que vinha já desde a Guerra da Sucessão de Espanha, desde a Guerra dos Sete Anos, onde Portugal esteve envolvido, que era transferir a corte para o Brasil. Aliás, já desde o século XVIII havia alguns nobres e alguns intelectuais que diziam ao rei de Portugal mas porquê viver em Portugal, nomeadamente em Lisboa, se a parte mais rica da monarquia portuguesa é o Brasil. Portanto, ante esta invasão no Junot, há uma discussão no Conselho de Estado. É curioso referir que o Junot, sobre toda esta discussão, antes de entrar na fronteira portuguesa, tudo aquilo que foi discutido no Conselho de Estado em Lisboa foi traduzido para francês, porque eu vi o documento, e foi enviado para o Junot ainda antes de passar a fronteira portuguesa. Portanto, quando o Junot chega a Lisboa, já o Príncipe Regente, a coberto da proteção inglesa, tinha partido para o Brasil. Portanto, a família real e cerca de 10 mil pessoas vão para o Brasil. Nós hoje estamos cientes de que isso foi algo que já planeado há muito tempo, porque, mesmo nos nossos dias, com os meios logísticos que nós temos, transportar 10 mil pessoas de um continente para o outro era muito complicado. Portanto, o rei, a família real, as elites, a nobreza, com os seus móveis, as suas joias, as suas preciosidades, partiram para o Brasil, ajudados por Lorde Strangford e pela armada inglesa. Obviamente que a Grã-Bretanha ganhou algo em troca. E o algo em troca não foi tão pouco como isso. Foi a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, neste caso, ao comércio com a Inglaterra. Portugal, tal como a Espanha e tal como outras potências coloniais, sempre tinha defendido o chamado exclusivo colonial. A metrópole, a colónia, só pode realizar trocas comerciais com a metrópole. E, portanto, há a partida de acordo para o Brasil. Dom João VI desembarca na primeira capital do Brasil, Salvador da Bahia, e a primeira coisa que faz é assinar um decreto em que abre os portos do Brasil ao comércio com as nações estrangeiras, neste caso, favorecendo os ingleses. Só depois é que ele parte para o Rio de Janeiro, onde chega em 1808 e de onde vais viver até 1820. E esta, talvez seja interessante fazer uma análise desta partida para o Brasil, eu insisto partida, porque muita historiografia adversa aos Braganças no século XIX tratou-o como fuga. Ainda no século XX tratou-o como fuga. Ou seja, a família real, o príncipe regente, teria fugido para não passar pelas dificuldades que passaria num país invadido por tropas estrangeiras. Na realidade, isto revelou-se uma estratégia extremamente importante. E, sobretudo, importante porque depois vamos ver o que Napoleão fez à família real espanhola e que não conseguiu fazer à família real portuguesa. Os Braganças tiveram o cuidado de levar para o Brasil toda a família. Não deixaram em Portugal nenhum familiar capaz de assinar qualquer documento que comprometesse a independência de Portugal. Porque, para Portugal, era importante o poder político rei. Era o cerne da soberania portuguesa. E esse foi para o Brasil. E não é uma fuga porque isto foi para levar a soberania portuguesa. O Brasil era visto como uma parte do Império Português. Portanto, o príncipe regente Dom João e o futuro Dom João VI não deixou nunca os seus Estados. Apenas se transferiu de um Estado, de um ponto que ficava na Europa, para um outro que ficava na América do Sul. Portanto, nunca deixou o território português. E, portanto, manteve aí a soberania nacional intacta. E eu digo que isto é importante porque, certamente, isto que eu vou dizer é conhecido de toda a gente. Portanto, isto revelou-se de facto extremamente relevante, sobretudo depois que o Napoleão fez com a família real espanhola. É verdade que também a família real espanhola, pelo que eu consegui ver, houve um projeto de os fazer, o Carlos IV, a Rainha Maria Luísa e a família deslocarem-se para Cádiz e de Cádiz partirem para a América do Sul. Simplesmente, Lisboa é um porto de mar, Madrid está no centro da península. Portanto, isso não foi possível. E, portanto, o que é que acontece? Não vou aqui só muito esquematicamente dizer. Depois da revolta de Aranjoes, o Carlos IV é obrigado a abdicar a favor do filho Fernando VII. Napoleão, que entretanto tinha atravessado a Espanha para invadir Portugal, convoca pai e filho à chamada entrevista de Bayonne e obriga o Fernando VII a devolver a coroa ao pai e o Carlos IV a dar-lhe a coroa a ele, Napoleão, a coroa de Espanha, que ele dá ao irmão, que se torna rei de Espanha, José Bonaparte. Ora, isto, que é um episódio por demais conhecido, é apenas para dizer que tal não foi possível em Portugal. É verdade que Junot, em Lisboa, publica um decreto que diz que a casa de Bragança deixou de reinar, mas não havia legitimidade. O Dom João, antes de partir para o Brasil, tinha deixado uma junta de regência, que foi depois... alguns apoiaram, de algum modo, a invasão, mas essa junta de regência não tinha legitimidade porque o poder político rei estava no Brasil e no Brasil os franceses não chegavam. Portanto, voltando à primeira invasão, Junot invade Lisboa, instala-se em Lisboa. Eu esqueci-me de dizer que esta primeira invasão tinha sido concertada entre Napoleão e Dom Manuel Godoy, daí que tropas espanholas vindas da Galiza vão invadir o Entro de Ouriminho, que seria o tal Reino da Rainha da Etrúria, e outras tropas vão invadir o Alentejo e o Algarve, o tal Principado atribuído a Dom Manuel Godoy. Aquilo que eu conheço melhor e relativamente ao Porto é que as tropas espanholas que chegam ao Porto são comandadas por um galego, de seu nome Dom Francisco de Taranco Ilhano, que, segundo as fontes da época, se portou muito bem para com os portugueses, tanto que ele morre ainda durante a invasão, nos inícios de 1808, e teve mostras pela população portuguesa do apreço que lhe tinham. Ou seja, não foi uma invasão como será depois a segunda invasão do Sul, ainda houve saques e outras violências. Portanto, é nesta situação que se vai encontrar Portugal, até que, em Abril de 1808, desembarca na Figueira da Foz, em Lavos, que é uma praia perto da Figueira da Foz, tropas inglesas comandadas por Sir Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. Esses, conjuntamente com algumas tropas portuguesas, vão lutar, dar luta contra os exércitos espanhóis e, finalmente, vai haver, vai-se terminar esta primeira invasão com a chamada Convenção de Sintra. Convenção de Sintra em que os franceses são autorizados a voltar para a França a bordo de navios ingleses, levando com eles tudo aquilo que puderam roubar em Portugal. Diga-se que, mesmo nessa altura, aqui no Porto, houve um mutim contra os ingleses e a população portuense obrigou os ingleses a deixar ir alguns elementos da população verificar o que há a bordo dos barcos ingleses que levavam os franceses. E descobriram aí coisas roubadas, desde objetos de culto de igreja e outros objetos, panos preciosos, etc. E isto levou a uma revolta, também aqui no Porto, contra os ingleses que nos tinham vindo a ajudar, mas que estavam a permitir que os franceses regressassem à França com tudo aquilo que tinham roubado. E esta Convenção de Sintra foi muito criticada em Portugal, na França, na Inglaterra. Em Portugal, porque, obviamente, os portugueses não gostaram que os franceses fossem impunemente para a França, levando tudo aquilo que tinham roubado e pilhado em Portugal. Na França, porque Napoleão não admitia que as suas tropas se rendessem nunca, e muito menos aos ingleses. Na Inglaterra, o governo inglese achou que, já que os ingleses estavam numa posição de força, nunca deviam ter negociado, deviam ter ido até às últimas consequências. De qualquer modo, é aqui, em Portugal e também na Espanha, que começam as primeiras derrotas de Napoleão. Tudo isto, fazendo uma retrospectiva, tudo isto é possível por causa do célebre 2 de Maio em Madrid, em que se criam várias juntas governativas em Espanha contra o invasor francês, e são essas juntas que vão também chamar as tropas espanholas que estavam em território português, e vai haver uma colaboração luso-espanhola e vai permitir esta expulsão dos franceses, e é nesta altura em que Portugal continua decididamente ao lado da Grã-Bretanha e a França... e a Espanha, perdão, também continua ao lado da... fica agora ao lado da Grã-Bretanha para combater os ingleses e para os expulsar da Península Ibérica. Coisa que não vai ser fácil, porque se de facto os franceses saem de Portugal no verão de 1808, continuam em Espanha. Portanto, Portugal fica livre dos franceses, mas a corte, o Dom João, o Príncipe Regente, continua no Brasil. Continua no Brasil, mas Napoleão não desistiu de invadir Portugal. E mais uma vez eu insisto que a invasão de Portugal era imprescindível para Napoleão para poder completar o bloqueio continental. Como toda a gente sabe, depois da Batalha de Trafalgar ao Argo de Cádiz, era impossível Napoleão invadir a Grã-Bretanha. A única maneira era tentar reduzir a Grã-Bretanha pela fome, no fundo aquilo que nós hoje em dia chamamos de uma guerra económica. Ou seja, cortar a Grã-Bretanha das suas fontes de abastecimento e dos locais para onde poderia exportar os seus produtos. E, portanto, para isso era imprescindível fechar Portugal. É verdade que a Grã-Bretanha vai dar mostras de não fraquejar e vai encontrar mercados alternativos. Os mercados alternativos deixam de ser a Europa, passam a ser a América, nomeadamente o Brasil, e fornecedores de matérias-primas passam a ser dos Estados Unidos, nomeadamente para o algodão, quando mantém as fábricas de manches a trabalhar e os produtos do Brasil. E, além do mais, o Napoleão não contou com um esforço de guerra que vai fazer a indústria inglesa produzir mais. Mas, voltando a Portugal, portanto, Napoleão, por estas razões, tem absolutamente necessidade de fechar Portugal aos portos portugueses, melhor dizendo, aos ingleses. Então vai haver uma segunda invasão. A segunda invasão, e aí eu vou falar mais da cidade do Porto, porque a segunda invasão, sobretudo, atingiu a cidade do Porto. A segunda invasão vai ser comandada por o Jean de Dia Sul, que era um dos principais comandantes de Napoleão. A invasão dá-se pela Galiza. Portanto, a ideia original de Napoleão e de Sul, ou melhor dizendo, de Sul, era atravessar o Rio Minho perto de Valença, portanto, vindo de Vigo, Tui, atravessar ali naquela zona Tui e Valença. Só que estávamos, isto ocorre no fim do inverno, o Rio Minho estava muito alterado e eles conseguem depositar na margem portuguesa 5 ou 6 soldados e o resto foi impossível fazer a travessia. Daí que Sul tenha de usar outra rota, muito mais complicada para ele, porque teve de ir ao longo do Rio Minho e entrar em Portugal pela fronteira de Chaves. E aí, segundo os relatos que eu vi, as populações galegas não pouparam o exército francês até eles chegarem à zona de Chaves. Aí, Sul entra em território português, conquista Chaves, Chaves cá em poder dos franceses, daí continua para Braga, onde se dá um dos episódios mais trágicos das invasões francesas, mas o estado maior português que estava em Braga é massacrado pelas populações. E massacrado pelas populações porque havia a ideia de muitos oficiais generais portugueses de deixarem Braga e virem defender o Porto. E as populações bracareenses não aceitam isso e, portanto, foi um dos episódios mais negros, a população de Braga massacra o estado maior, os principais oficiais do exército português. E acaba por Braga ser tomada e o exército português vir para o Porto, defender a cidade do Porto, que, entretanto, se tinha preparado para receber o invasor. As tropas francesas chegam ao Porto no 28 de Março, no dia 29 de Março de 1808, aquilo que os contemporâneos destes acontecimentos chamaram a Quarta-feira de Trevas, porque diga-se de passagem que 29 de Março de 1808 era a Quarta-feira da Semana Santa, entram, rompem as defesas do Porto, entram na cidade do Porto, invadem a cidade e é aí que se dá um dos maiores desastres da cidade do Porto. Portanto, o desastre da ponte das barcas, que ainda hoje está na memória do Porto, o desastre da ponte das barcas, porque, para quem conhece a cidade do Porto, agora há várias pontes, mas no século XVIII era muito difícil a travessia, porque as margens do Rio Douro são extremamente abruptas. Portanto, tinha-se construído, uns anos antes, uma ponte em que se colocavam barcos a par uns dos outros e, por cima, um estrado de madeira, que permitiam a ligação entre a parte baixa, a ribeira do Porto, com a ribeira de Vila Nova de Gaia. Portanto, ao avanço das tropas francesas, a população precipita-se sobre a ponte das barcas, a ponte cede e morrem centenas de pessoas. Aqui, começa a lenda, começam as especulações. Há autores que dão 10 mil mortos, há autores que dizem que os cadáveres eram tantos que se empilhavam uns em cima dos outros, uns em cima dos outros, e, portanto, desde o fundo do rio, que tantas pessoas a seguir puderam passar por cima dos cadáveres. Ainda hoje, há uma certa dificuldade, há uma certa dificuldade, porque as testemunhas oculares, e temos o código de... E temos um código francês que foi testemunho ocular do Mosteiro da Serra do Pilar, e também não é muito conclusivo. O que até hoje não está perfeitamente demonstrado, se foram os defensores do outro lado, em Vila Nova de Gaia, que retiraram as tábuas das pontes e fizeram as pessoas que fugiam cair ao rio, por outro lado, não sabe se a ponte cedeu, e ainda há uma outra interpretação, a ponte era uma ponte segura por cabos, e então, o que poderá ter acontecido é que a ponte terá cedido alguns metros, e aqueles que iam à frente foram espesinhados por quem ia atrás, e criou-se, digamos, um tapete de cadáveres sobre quais os outros passaram, e então aquela ideia que empilharam os cadáveres desde o fundo do rio. Portanto, isso é uma coisa que não está perfeitamente demonstrado, como nós nunca saberemos, nós nunca saberemos quantos foram os mortos. Estudos feitos pelo professor António Barreira, nos livros de registro da cidade do Porto, dão umas centenas de mortos. 10 mil mortos serão exagero. Nós nunca saberemos, porque nós, porque há uns anos, aconteceu também, já no século XXI, aconteceu um desastre na ponte entre os rios, morreu as pessoas que estavam a passar em cima da ponte, e muitos cadáveres foram inclusive, desapareceram, nunca foram encontrados, outros foram dar à Galiza. Portanto, há prédios longínquos do norte da Galiza. Portanto, nós nunca saberemos o número exato. Porque morreu muita gente, morreu, e até sabemos que uma célebre cantora, opera, Luísa Toddy, também caiu ao rio, e foi depois pescada, passa a passa, pelas tropas. Claro que tudo isto, nas memórias do Sul, que são seguidas passo a passo por uma historiadora francesa atual, Nicole Gautierry, que escreveu uma obra, Napoleão e Portugal, enfim, o Sul diz que as tropas francesas ajudaram os portugueses, ajudaram a sair do rio, fizeram tudo o que era possível para que não houvesse tantas vítimas. O que acontece é que o Porto foi entregue ao SAC durante três dias. Foi a única vez que a cidade do Porto foi saqueada por uma tropa estrangeira. E, portanto, foi entregue ao SAC. Entretanto, o Sul vai-se instalar no Porto, num edifício que é hoje o Museu Nacional de Soares dos Reis, o chamado Palácio dos Carrancas, que seria o melhor edifício, onde ele tinha uma boa vista sobre a entrada do Douro, e daí vai governar Portugal. Ele vai tentar, no prosseguimento do seu plano, que era seguir ao longo da costa para chegar a Lisboa. Sabemos agora, e vários relatos, ele, de facto, passou para o Sul do Douro, mas chega a poucos quilómetros do Sul, à região de Oliveira das Meias, onde ainda se perpetraram alguns massacres, mas não consegue passar para o Sul, devido, precisamente, à resistência oposta pelas tropas portuguesas e pelas tropas inglesas, comandadas pelo Arthur Wesley, como digo, o futuro duque de Wellington. Entretanto, o Sul instala-se no Porto, e dá-se um episódio muito curioso, quase que se poderíamos dizer que é da Petite Histoire. O Sul queria ser rei. Como ele tinha visto que Napoleão tinha oferecido reinos aos seus irmãos, o enteado era vice-rei da Itália, a enteada casada com o irmão era rainha da Holanda, outro era rei da Veste Vale, outro, o José Bonaparte era rei de Espanha, o Sul quis ser rei de Portugal. E é por isso que, em muitas obras, aparece o nome de Nicolá Jean de Dia Sul. E porquê o Nicolá? Porque Nicolá era o alcunha que se dava a todos aqueles que tinham querido ser reis e que nunca tinham conseguido ser. Portanto, no Palácio dos Carrancas, o Sul faz uma cerimónia em que aparece com um manto à janela, atira moedas aos rapazes mais jovens, e toda a nobreza e, enfim, todas as pessoas gradas, não falemos de nobreza, todas as pessoas gradas do clério e da sociedade civil, vão lá prestar-lhe homenagem e as moedas que ela tira ao rapazio é para que eles possam gritar, viva o rei Nicolau. O que é certo é que isso nunca aconteceu. Napoleão, inclusive, a repreendeu, se está na correspondência de Napoleão, repreendeu por ele ter tentado, sem sua autorização, ser rei de Portugal e a segunda invasão vai acabar mal, vai acabar mal para Sul, obviamente, porque em 12 de maio de 1909, certo? Em 12 de maio de 1909, as forças anglo-lusas conseguem atravessar o Rio Douro. Portanto, o Sul tinha tido cuidado de trazer todos os barcos para a margem direita do rio, para que ninguém pudesse passar da margem sul para a cidade do Porto. Mas parece que, através de um pequeno barco que tinha ficado do outro lado, eles conseguem levar os barcos e trazer as tropas luso-britânicas para a margem do Porto. E a precipitação, a fuga foi feita de uma maneira tão precipitada que, e mais uma vez é um facto da Petite Histoire, os cozinheiros que estavam, quem veio comer a comida que as cozinhas estavam a preparar para o Sul foi o Wellington, porque o Sul teve de sair rapidamente, seguindo um caminho complicado para sair de Portugal em direção à Galiza e aí acaba a segunda invasão francesa. Foi uma invasão que, como eu digo, atingiu sobretudo a cidade do Porto, porque a ideia era, como já disse e repito, atingir Lisboa pela costa. Portanto, daí que a ideia primitiva fosse passar na região de Tu e Valença e ao longo do mar chegar a Lisboa. E assim se acaba a segunda invasão. Nesta altura temos o Wellington, temos o exército luso-inglês, temos já comandantes ingleses, temos já o general Beresford, temos inclusive neste exército um general, o Orre, pertencente a uma das famílias ligadas ao comércio do vinho do Porto e aqui no Porto, aqui no Norte de Portugal, não houve mais operações militares de monta. É verdade que Napoleão ainda desta vez não desistiu de invadir Portugal e dá-se depois, em 1810-11, a chamada terceira invasão. A invasão foi comandada por Massena, ou Massena em francês, um dos melhores marchais generais de Napoleão e traz, entre os seus corpos do exército, o general Sul, não como comandante em chefe, mas como comandante de um corpo do exército. Esta invasão entra pelo meio do país e tenta chegar a Lisboa. Aí é que se vai deparar com as fortificações, as chamadas linhas de Torres Vedras. São umas fortificações que envolvem Lisboa e que vão manter o exército francês afastado de Lisboa. Aliás, eu não sei se isto tem interesse, mas há dois anos apareceu um filme comercial intitulado As Linhas de Wellington, que pese o facto de ser romanceado, retrata isto, as populações que fogem à frente do invasor e se vão acolher por trás das linhas de Torres Vedras. Ali vamos ter uma guerra de usura, em que de facto vão estar as tropas francesas de um lado e as luso-inglesas do outro, sem se mexerem, e acabam os franceses por se retirar para a Espanha. Dantes dizia-se definitivamente, não voltando a invadir Portugal, mas agora tem sido, e bem que se passou o bicentenário, ainda houve uma tentativa de invasão do Alentejo em 1812, mas que não chegou sequer a pontos nebrálgicos, nem sequer chegou a Lisboa. Ou seja, tirando a primeira invasão em que Junot, de facto, se instala em Lisboa e toma a capital, nenhuma das outras invasões atingiu Lisboa. O Porto foi mais atingido na segunda invasão do que na primeira e Lisboa não chegou a ser atacada, porque as linhas de Torres Vedras evitaram a entrada dos franceses em Lisboa. Após isto, e sem querer estar a desenvolver muito, as tropas luso-britânicas, juntamente com as tropas espanholas, vão entrar em Espanha, vão, juntamente com as tropas espanholas, perseguir, digamos, as forças napoleónicas, até a França. Até à derrota, até à primeira abdicação de Napoleão, em 1814. Portanto, quando se dá a terceira invasão francesa, portanto, comandada pelo Marshal Macena, a entrada vai-se dar pela Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo passam para Almeida. Almeida é uma praça forte portuguesa, que fica a poucos quilómetros de Ciudad Rodrigo, e que é a chave da entrada do território português. Aí Almeida vai oferecer uma grande resistência às tropas francesas, e vai ser conquistada por um episódio fortuito, porque na torre principal do Castelo de Almeida estavam armazenadas a pólvora e as munições. Ainda hoje está por explicar se foi algum projétil francês ou se foi algum descuido de um soldado português. O que é certo é que a torre principal de Almeida explodiu, e até hoje está por reconstruir. Isto permitiu que os franceses conseguissem conquistar Almeida e entrar em território português, e prosseguir por Coimbra, Santarém, a caminho de Lisboa. Portanto, isto era uma coisa. Agora, relativamente ao governo que fica em Lisboa, portanto, como é o príncipe regente e a corte e a rainha, não nos esqueçamos que a dona Maria, apesar de não governar, vai ser rainha de Portugal até 1816, é a rainha reinante, o filho é príncipe regente, e saem para o Brasil. Antes de saírem para o Brasil, ou antes de partirem para o Brasil, ele deixa em Lisboa o governo entregue a cinco membros de regência, e com instruções para que sejam bem acolhidos os franceses. Entre outros, o clero português, e há cartas pastorais, nomeadamente o bispo do Porto, António São José de Castro, que diz aos pés dos portugueses para acolherem bem os franceses. Porquê? Porque havia aquela ideia do mito invencível de Napoleão, e, portanto, não valia a pena fazer-lhe qualquer frente. E depois, quando os franceses chegam a Lisboa, os lisboetas interrogam-se, quando vinham os soldados descalços, sem sapatos, roupas rasgadas, e reinterrogam-se, e foi disto que nós tivemos medo. Mas o que é certo é que o mito invencível de Napoleão imperou, e, de facto, voltando ao governo, o governo fica nas mãos de cinco membros de regência. Cinco membros de regência, que o Junot se apressa a destituir, dizendo que a casa de Bragança deixou de reinar, e que ele, portanto, ele, Junot, a ele, que é quem governa Portugal, em nome de Napoleão. Alguns desses membros da regência, pelo menos um deles, enfim, passa-se, passa-se a uma palavra talvez demasiado forte, apoia os franceses, porque, e eu ainda não referi, tal como em Espanha, em Portugal nós temos os chamados afrancesados, aquilo que em Espanha se diz, nós afrancesados. Portanto, e muitos deles, era gente que acreditava genuinamente que o país precisava de grandes reformas, e que tinha via ao que aconteceu em França, o código civil napoleónico, e achava que a renovação de Portugal, tal como achavam muitos espanhóis, passava por ter Napoleão em, por ter, portanto, Portugal governado por Napoleão, ou alguém em seu nome. E é nesta primeira, do decurso desta primeira invasão, que vai a Bayonne, em França, uma deputação de alguns governadores, e de alguns dos principais elementos da nobreza e das élites portuguesas, pedir a Napoleão para dar a Portugal um príncipe da sua família, que se tornasse rei de Portugal. É a célebre deputação a Bayonne. É verdade que essa deputação a Bayonne deu jeito ao Junot e a Napoleão, porque assim afastou de Portugal alguns dos elementos que poderiam vir a ser elementos, fator de destabilização, e fator de, portanto, e fator de luta contra os franceses, porque eles vão para Bayonne, em França, não conseguem nada e lá ficam. E são uns anos depois é que regressam a Portugal. Entretanto, após a retirada dos franceses, após a Convenção de Sintra, é recriada uma nova junta governativa. Fica uma junta governativa em Lisboa, agora sim muito ligada aos ingleses, começa a ganhar relevância nos assuntos internos portugueses-general de Beresford, que posteriormente, enfim, será a sua expulsão, será uma das causas, enfim, um dos motivos da Revolução Liberal de 1820, e começa a ganhar relevância e influência dos ingleses no governo português, além de que, quando se recompõe o exército luso-espanhol, muitos oficiais ingleses têm também uma relevância muito grande neste exército conjunto. Portanto, é essa junta governativa de cinco membros que vai governar Portugal continental, eu digo a metrópole, até ao regresso de D. João VI. O que acontece é que acaba por haver quase que nesta, a partir de 1910, 11, duas políticas externas portuguesas. Uma é a política da corte no Rio de Janeiro. Outra é a política do governo de Lisboa. O Rio de Janeiro, entretanto, cresce, torna-se a capital do Império Português, a residência da corte, e a documentação, que é compulsada dos embaixadores que estão, portanto, acreditados junto da corte, é uma política muito mais virada para a América, para os assuntos americanos. Enquanto que a política da regência de Lisboa é uma política continua virada para a Europa, para os assuntos europeus. Quase que parece que há duas políticas externas. E em Lisboa não existem embaixadores, existem cónsulos. Mas os cónsulos acabam por em Lisboa exercer as mesmas funções que exerceriam os embaixadores. Porque os embaixadores, os representantes diplomáticos, estão no Rio de Janeiro. Estão junto do príncipe regente. E aí temos também de referir que no Brasil há outra política que tem a ver com a rainha, a princesa e depois rainha Dona Carlota Joaquina. Ela, como filha de Carlos IV, e depois da junta de Buenos Aires e de não ter jurado fidelidade ao rei José, ela mantém um plano de se fazer coroar imperatriz ou rainha das colónias espanholas. Dizendo, eu sou a filha legítima, a descendente legítima dos reis de Espanha, já que eles não reconhecem o José Bonaparte e o Fernando VII está preso em França, ela que tentou, foi sempre uma mulher ambiciosa, tentou isso de ser coroada rainha ou imperatriz das colónias espanholas da América do Sul. Isso nunca ocorreu, nunca ocorreu. Entretanto, de referir que, porque eu já disse isto várias vezes, em 1816 a rainha Dona Maria I morre e então é nessa altura que o príncipe regente, que já governava Portugal desde 1892, se torna rei com o título de D. João VI. E também é nesta altura que se dá um fenómeno, que é um fenómeno diferente daquilo que aconteceu com outros países europeus, é que é criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ou seja, o Brasil é elevado à categoria de reino. E, portanto, é durante 1816 a 1821, é o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Algarve, porquê? Não sei se isto tem interesse, porque desde sempre os reis de Portugal e até ao fim da monarquia ostentaram o título de rei de Portugal e dos Algarve. E, portanto, depois juntam-lhe o Brasil. E o D. João VI vai duplicar no Rio de Janeiro as mesmas instituições, desde tribunais, repartições públicas, que existem ali em Lisboa. Aliás, diga-se de passagem, o Banco do Rio de Janeiro é anterior ao Banco de Lisboa. O Banco de Lisboa, que é o embrião do atual Banco de Portugal, é criado já depois de 1920, já no liberalismo, já depois do regresso de D. João VI a Lisboa. O D. João VI é o único rei que é coroado na América. Embora alguém me disse que havia outro rei, não sei se estavam a referir-se ao Maximiliano do México, mas, enfim, a única dinastia europeia que vai viver para a América, nesta altura, é a dinastia de Bragança. E isto, inclusive, vai ter reflexos na Constituição Portuguesa de 1822. Os reflexos, eu vou ser breve, eu fiz um estudo, comparei a Constituição Portuguesa de 1822, o texto da Constituição Portuguesa de 1822, que quase decalca a Constituição Espanha de Cádiz de 1812. A única diferença é que dá mais autonomia ao Brasil. Os deputados do Brasil têm mais autonomia, têm mais que dizer, do que têm os deputados das colónias espanholas da América na Constituição de Cádiz de 1812. E, portanto, o D. João é obrigado a voltar para Portugal depois da Primeira Revolução Liberal de 1820. A primeira coisa, curiosamente, o D. João, a primeira coisa que fez quando chegou ao Brasil, antes de fazer mais nada, foi abrir os portos do Brasil ao comércio com o estrangeiro. A primeira coisa que faz-me ao desembarque em Lisboa é ir aos portos jurar as bases da Constituição. Nem deixaram-se cair ao Palácio, porque primeiro foi jurar as bases da Constituição. Portanto, e depois temos a Constituição de 1822, e é nessa altura que se dá o grito do Ipiranga, o célebre grito do Ipiranga, em que o príncipe herdeiro, D. Pedro, se torna imperador do Brasil, como D. Pedro I do Brasil, e, posteriormente, D. Pedro IV de Portugal. Já agora, depois, se quiser, tira isto. Isto também não foi algo, isto de facto, D. Pedro se tornar imperador do Brasil, não foi algo feito ao acaso. Vendo aquilo que se passava na América Espanhola, dos movimentos independentistas, o D. João decidiu deixar ficar o filho mais velho do Brasil. E há uma carta que diz o Brasil vai acabar por se tornar independente. E é o mais belo florão, estou a citar de cor, da Casa de Bragança. Em vez de parar às mãos de um aventureiro, há um menos que fique para ti. Portanto, o D. Pedro fica a governar o Brasil e, quando vê que, de facto, as elites brasileiras estão interessadas em tornar-se independentes de Portugal, ele proclama-se imperador do Brasil, proclama a independência do Brasil, imperador do Brasil, como D. Pedro I. Claro que havia a hipótese de que, quando o pai falecesse, ele voltasse a ser rei de Portugal e vão ver uma união pessoal entre os dois países. Isso não aconteceu, porque, quando morre o D. João VI, ele é, de facto, aclamado rei de Portugal, como D. Pedro IV, mas não é aceito. Então, o D. Pedro abdica do trono de Portugal a favor da filha mais velha, a Dona Maria da Glória, que se torna Dona Maria II, mantém-se no Brasil até que as guerras liberais o obrigam a vir para a Europa defender o trono da filha e, então, ele é obrigado a abdicar do trono do Brasil a favor do seu filho, D. Pedro II, que era uma criança de 4, 5 anos. Portanto, essa união, ou seja, a partida da corte para o Brasil e a independência do Brasil, o Brasil foi o único país das Américas que se torna independente, tendo à frente um monarca europeu, não foi obra do acaso. Tudo foi planeado e o D. João VI, que teve sempre, foi tão maltratado pela historiografia e até pela filmografia brasileira, não foi um político tão fraco como se diz, viveu foi numa época muito difícil, entalado entre as grandes potências e agora está-se a reavaliar o papel da Dona Carlota Joaquina, princesa espanhola, e que foi sempre a vir lá, na história de Portugal. Portanto, voltando ao governo, voltando ao governo de Lisboa, depois se quiser, voltando ao governo de Lisboa, uma vez que sai, que as tropas francesas saem definitivamente de Portugal em 1911, 12, porque 12 vão chegar a Lisboa, continua a regência em Lisboa e a regência é dominada pelo Marshal Beresford. Era ele quem, de facto, portanto, governava Portugal, era ele quem, de facto, comandava o exército português, era ele, de facto, quem nomeava os oficiais e se criou um grande mal-estar na sociedade portuguesa, o facto do general Beresford ser ele quem estava à frente dos destinos militares e políticos de Portugal. Isto levou à conspiração do Gomes Ferreira de Andrade, aqui no Porto, que acabou com a execução dos principais implicados nessa conspiração contra o Beresford. É a partir daí que, aqui no Porto, na cidade do Porto, um grupo de intelectuais, entre os quais se contam alguns dos principais, enfim, elementos do primeiro liberalismo português, desde o Passos Manuel ao Fernandes Tomás, criam uma tertúlia, ao exemplo do que aconteceu noutros países da Europa, o chamado Sinédrio, onde eles discutem os problemas do país e onde estão muito atentos a tudo aquilo que se passa em Espanha, nomeadamente à tentativa de golpe de Estado do Tenente Riego, portanto, eles estão muito atentos e vão ser eles que, em 1820, depois do general Beresford ter ido ao Brasil pedir mais poderes a Dom João VI, vão fazer a Revolução de 1820. A Revolução de 1820 dá-se a 24 de Agosto de 1820, aqui no Porto, no campo de Santo Vídeo, atual Praça da República, hoje é um jardim público, que na altura fazia parte do quartel, e aí a Revolução foi apenas isto, uma missa campal, em que no fim se dá a divas ao Príncipe Regente, à Santa Religião, e ao Rei, desculpem, ao Príncipe Regente, não, ao Rei, de Dom João VI, à Santa Religião, e se forma um governo provisório, e esse governo provisório vai marchar para Lisboa, entretanto, em Lisboa também se cria um governo provisório, e é esse governo provisório que se vai juntar, e vai ser esse governo provisório que vai afastar toda a influência inglesa, vai convocar as Cortes Constituintes para a redação da Primeira Constituição Portuguesa, e vai chamar de volta o Dom João VI. Isto ocorre em 1820, o Dom João VI chega a Lisboa em 1821, e entramos na fase do primeiro liberalismo português. até à morte do Dom João VI, em 1826, a que, eu não sei se depois quer pôr isto, até à morte do Dom João VI, a que parece não ter sido alheia a Dona Carlota Joaquina, que era decididamente pró-absolutista, e tinha o apoio do filho mais novo, o futuro Rei Dom Miguel. E aí E aí E aí E aí E aí